Oi pessoal, bom dia! Hoje é dia 2 de maio de 2024, são 8h58 da manhã e eu vou iniciar aqui com vocês mais um vlog de produção, tá bom pessoal? Então, eu tenho postado sempre aqui pra vocês, né, relacionado a vlog, né, tudo que eu tô fazendo aqui pra estar inspirando vocês também, tá? Pra quem não viu, essas bases aqui de florzinha foram confeccionadas com sobrinhas de barbante, tá pessoal? Então, eu sempre gosto de montar e já deixar prontinho pra poder ir trabalhando, tá? Então, hoje eu venho nesse vídeo pra falar pra vocês, tá, que quem se interessar, ó, em comprar as bases, tá, assim, já prontinha, tá? Pra fazer aí, adiantar, né, o seu trabalho, tá? Só entrar em contato comigo aqui pelo Instagram, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? Eu vou tá vendendo também agora a base pronta, tá? Tanto só na florzinha, né, só na base aqui da florzinha, quanto na base com o cru também, tá? Ou a cor da sua preferência, tá? É só me chamar lá pelo Instagram, que a gente combina a cor, a quantidade, tudo certinho, tá bom? E aí, pessoal, eu tô pensando em colocar um kitzinho, né, de 10 bases pra tá vendendo por vez, tá? Pra ser um kit, né, com 10 bases, pra ficar um precinho melhor aí, pra tá compensando o frete, de repente, e tal, tá bom? Aí a gente pode combinar, ó, em fazer ele todo de uma cor, ou pode tá fazendo coloridinho assim também, tá bom? Pra você montar jogo de banheiro, pra você fazer tapete parzinho, ou tapete avulso, tá? Aí você vai decidir, tá? A gente vai combinar bem certinho lá, tá bom? Então, hoje, pessoal, eu vou fazer aqui com vocês mais um vlog de produção, tá? Quem tá me acompanhando nos vídeos, né, aqui no canal, tá vendo que eu tô postando o vlog, né? Postei o vlog aqui das bases, né, fazendo as bases, fiz já dois jogos de banheiro, e ontem eu iniciei aqui já a confecção de um tapete das cinco bases que eu havia feito e mostrado aqui pra vocês, tá? Deixa eu tirar esse aqui. Então, esse aqui, ó, já é o nosso primeiro tapete dos cinco. Olha só, meninas, que lindo que ficou, tá? Então, se você ainda não tá me acompanhando, olha aí, dá uma maratonada aí nos vídeos que a gente tem aqui no canal. É, eu fiz dois jogos de banheiro usando o café com leite, tá? Dos Barbantes Lima, que é o parceiro aqui do canal, tá? Então, se você ainda não conhece, né, os Barbantes Lima, já convido você a conhecer. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também pra vocês o link do Instagram dos Barbantes Lima, e também o link pra você ir direto lá na Shopee pra fazer sua compra por lá, tá bom? Compensa bastante, porque às vezes, né, o frete sai pra gente lá de graça, então, compensa super, né? Sem contar na qualidade, pessoal, e a maciez do fio do Barbantes Lima, tá? São cores lindas que não mancham, né? E é de extrema qualidade, tá bom? Então, aqui, ó, usei o café com leite, e aqui no bico eu fiz com o chocolate. Olha que lindo que ficou, tá vendo? Então, agora, essas bases aqui, que eu tenho aqui a pronta entrega, né? Eu vou tá fazendo também tapetes, tá? E vou tá montando aqui com vocês vlog sobre essas bases, tá bom? Então, pessoal, como eu já tenho essas cores aqui abertas, ó, E quem me acompanha aqui já viu que eu gosto de iniciar o trabalho, né, com a cor e finalizar ela todinha, tá? E quando me sobra, é aqueles bem pouquinho, né, eu já faço bolinha e já deixo reservado pra tá fazendo florzinha assim colorida, tá? Onde a gente pode montar tapetes, né, jogo de banheiro, jogo de cozinha, fazer passadeira, né? Enfim, tá? A gente pode tá montando muitas e muitas peças com as sobrinhas, né, que dá lindas flores, tá bom, pessoal? E já falar pra vocês também, quem tiver o interesse de adquirir a base, pessoal, dá pra fazer também sem ser na flor rasteira, tá? Essas aqui são todas na flor rasteira, que é uma base que eu uso bastante aqui, Porque aqui pra mim o que mais tem saída é essas bases, né, que são assim, retinha, tá? Vez ou outra tem algumas de flor, que ela tem um pouquinho de relevo, mas a mais pedida por aqui é essa que fica retinha no tapete, tá bom? Então, se você quiser, dá pra fazer também com a flor, tá? Então, pessoal, olha só, eu vou usar, né, esses dois aqui pra finalizar eles, então eu vou guardar aqui essas outras bases, tá? E eu vou usar essas duas cores aqui, ó, que é o café com leite e o chocolate aqui nessa base, tá bom? Eu acho que tem um pouquinho ainda aqui, ó, do cru, que eu fiz as bases, tá? Ainda me sobrou um pouquinho do cru, eu tenho um cone grande aqui ainda, ó, fechado, né? Fechado que eu abri aqui pra tá iniciando um outro tapete que eu vou mostrar aqui pra vocês também. Então, a minha prioridade, né, nesse tapete aqui, ó, tá? É usar essas três cores aqui pra finalizar ela, tá? Assim, tudo não dá quantidade de carreiras aqui, eu tenho um outro bege aqui que eu vou tá colocando pra combinar aqui também, tá? Então, deixa eu limpar aqui pra ficar mais fácil. Então, vocês já sabem que o modelo que eu vou usar, né, pro meu tapete aqui será esse, tá? Que eu gosto bastante desse modelo, ele fica um tamanho bom, né? Depois eu vou deixar aqui na descrição também do vídeo pra vocês o tamanho dele certinho, tá? Então, meninas, deixa eu aproximar aqui pra vocês. Então, a gente vai usar, tá? Essas cores aqui pra colocar nesse tapete aqui, depois eu volto pra mostrar ele pra você prontinho, tá? Tem esse rosa aqui também, ó, que eu usei pra fazer, pessoal, uma bolsinha, é um porta-moeda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também, pra quem não viu. Olha só que fofura, gente. Eu abri pra tá fazendo a bolsinha, olha, é um porta-moedas, tá? Tem, ó, o fechinho, pessoal. Olha que amor que fica essa bolsinha. É uma ótima opção, ó, pra você dar de dia das mães, né, colocar batom, alguma coisa aqui dentro que a sua mãe goste, né? E tá presenteando ela e depois ela vai poder usar aí, ó, a sua bolsinha, tá? Pra colocar moedas, o cartão, né? E aqui tem uma cor vermelha também, ó, todas duas com fechinho, tá? Quem quiser fazer, ó, o passo a passo dessas bolsinhas já tá disponível aqui também no canal, tá? Eu vou deixar o link também do vídeo pra vocês aqui na descrição do vídeo, pra quem quiser fazer. Então, meninas, eu vou usar esse rosa, né, aqui também. E aí, eu vou colocar ele aqui, nesse aqui, tá bom? Então, qualquer coisa depois eu já trago pra vocês, né, os dois tapetes, de repente, né, eu vou pensar aqui como que eu vou fazer. E, de repente, eu trago pra vocês os dois tapetes já de uma vez prontinho, tá? Então, são cinco tapetes, né? Um eu já mostrei pra vocês, pronto. Vou fazer esses dois e depois eu faço os outros dois no próximo vídeo, tá bom? Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês um outro tapete que eu tô confeccionando aqui pra... Pra ver como fica, né, aqui de acordo com o meu ponto. E se vocês gostarem também, depois eu vou trazer o tutorial pra vocês, tá bom? Então, eu vou limpar minha mesa aqui pra mostrar pra vocês. Então, meninas, eu ainda tô, ó, fazendo esse tapete, né? No caso, esse aqui já tá prontinho, que foi um tapete base, né? Que eu sempre gosto de fazer uma peça pra ver a quantidade de ponto, tudo certinho. Como que ficou, né, a colocação ali do bico, pra ver se ficou bem certinho, né? Aqui ele tá um pouquinho amassado, que ele tava dobradinho, tá? E aí, meninas, eu achei que ficou bem legal esse modelo, né? Eu já vi bastante dele aí naquele modelo oval. Então, dessa vez, eu quis tá fazendo ele retangular, tá? E aí, se vocês quiserem, né, se vocês gostarem desse modelo, tá? E quiserem o tutorial desse tapete, já deixa aí nos comentários pra mim, tá? Se você quer, tá? Se você quiser o tutorial desse tapete, deixa aí pra mim que você quer o tutorial do tapete retangular, tá bom? Que aí eu venho e gravo pra vocês. Então, pessoal, vocês também tão vendo o vídeo agora. Não esquece de deixar seu comentário, de deixar o seu joinha, de compartilhar o vídeo, tá bom? Com as suas amigas, pra que o vídeo apareça pra mais pessoas e tenha bastante visualização, tá bom, pessoal? Tem muitas pessoas que assistem o vídeo, né? Mas não dá o joinha, não deixa o seu comentário. Então, a gente não sabe, né, se a pessoa gostou realmente do vídeo, tá bom? Então, pessoal, se você quiser o tutorial, já deixa aí pra mim, tá? Que eu já vou me organizar aqui pra gravar pra vocês. E olha só, ele ficou bem lindo, né? E aí, eu usei essas cores também, que eu achei que ficou bem suave. E dá pra gente tá montando, né, outras peças, passadeiras, que de repente, né, eu trago depois pra vocês. A passadeira também de cozinha, pra tá montando o kit de cozinha, tá bom? Dá pra fazer o parzinho, ou tá vendendo individual também, tá bom? Então, pessoal, eu vou ali agora fazer o meu tapete das bases. E assim que estiver pronto, eu já volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou aqui o meu tapete, tá bom? Será essas duas bases aqui, né? E eu vou ver como que eu vou combinar aqui o rosa e vou ver também o que vai render aqui pra mim, né, do café com leite, do chocolate, né? E eu vou usar também essa sobrinha aqui de barbante cru, que foi a que eu fiz aqui a base dos tapetes, tá bom? Então, eu vou lá produzir e já volto. Oi, pessoal! Então, voltei aqui, tá? É, pra mostrar pra vocês, né, que eu já produzi aqui, ó, um mais um tapete, tá? Eu vou mostrar pra vocês no finalzinho do vídeo, tá? Quando tiver os dois aqui prontos, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Então, eu já confeccionei, né, hoje mesmo esse tapete, tá? Esse aqui já foi o que eu mostrei pra vocês. Como eu havia falado pra vocês, eu ia usar, ó, essas três cores, né? Que é o cru, que ainda, eu fiz aquele ali, ainda me sobrou aqui um pouquinho, tá? Que não daria pra fazer uma carreira toda. Esse aqui é o chocolate, que eu coloquei ali, ainda sobrou esse tanto aqui. E esse aqui é o café com leite, tá? Que eu coloquei ali também, ainda me sobrou. Então, agora, né, eu já separei aqui, ó, mais uma base pra tá confeccionando mais um tapete, tá? E eu vou tentar colocar essas cores aqui, talvez eu não coloque essa, ainda não sei ao certo. E vou combinar aqui com o rosa, né? Porque aqui ainda tem um pouquinho de rosa nesse aqui, então, eu vou tentar aproveitar aqui, tá? Depois eu vou falar pra vocês se eu usei, né, todas as cores aqui nesse tapete, tá bom? Eu não sei se eu vou colocar esse aqui, mas se eu colocar, eu volto e já mostro pra vocês e falo, né, o porquê que eu não coloquei e se eu coloquei, tá bom? Eu, às vezes, faço o teste ali de uma carreira, um pedacinho, né, pra ver como que vai ficar, tá? Então, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês já com os dois tapetinhos prontinhos, tá bom? Oi, pessoal, então, voltei aqui pra mostrar pra vocês os tapetes, pessoal, e ficou lindo, 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 né? Pelo menos eu amei o resultado que ficou aqui dos tapetes, né? E eu já quero mostrar logo pra vocês, e que eu fiquei, assim, surpresa, né, com a combinação de cores que deu ali. Confesso pra vocês que eu ainda não tinha feito essa combinação ainda de cores, mas, então, eu já quis logo vir gravar aqui pra estar compartilhando aí com vocês, tá? Lembrando que tem a videoaula, tá, desse tapete aqui no canal, e eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo também. E tem muitas meninas me mandando mensagem, né, relacionado ao jogo de banheiro, tá, pessoal? Então, o jogo de banheiro, eu não tenho o videoaula dele, porém, ele é o passo a passo do tapete. Então, você fazendo o tapete, você vai conseguir fazer, né, os dois tapetes, no caso, né, que vai ser a mesma videoaula. E para a tampa do vaso, você vai seguir a mesma orientação do tapete, colocando apenas duas flores, tá? Então, você vai seguir o mesmo passo a passo do tapete, tá? E aí, você vai só mudar aqui, colocando duas flores pra fazer a tampa do vaso, tá bom? E aí, você consegue fazer aí tranquila, né, o seu jogo de banheiro. Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida, tá, pode me chamar lá pelo Instagram, né, que eu vou deixar o link aqui pra vocês. E quem quiser participar do Seja Membro, pessoal, no Seja Membro, né, assim que tiver membros, eu vou estar criando um WhatsApp, tá? Pra gente montar um grupo lá e aí eu poder compartilhar com vocês, né, qualquer tipo de informação que eu souber e também tirar algumas dúvidas, tá? Nesse caso do jogo de banheiro, eu tá podendo ajudar vocês lá melhor, né? Então, é isso, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês os tapetes que eu fiz aqui pra servir de inspiração aí pra vocês também. Que no caso aqui, ele já entra pra mim, né, como a sobrinha de barbante. Porque eu já fiz o jogo de banheiro e agora me rendeu esses três tapetes aqui, pessoal, com as três cores aqui que eu mostrei pra vocês logo lá no início. Que é o café com leite, o chocolate e o barbante cru, tá? Então, já mostrando pra vocês os cones, né, que eu tava mostrando desde o início aqui pra vocês do cru, chocolate e café com leite. Esse aqui é o que me sobrou, né, dos cones, tá? Então, isso aqui provavelmente vai virar florzinhas assim pra gente tá fazendo, ó, tapetinhos com florzinha colorida, tá bom? Então, esse pouquinho aqui já vai direto pra tá fazendo florzinha, tá? Então, agora, eu vou mostrar aqui pra vocês os tapetes, né? O rosa também, pessoal, que eu havia mostrado pra vocês, ó, tem bastante aqui, né, que eu usei um tapete aqui. Então, essas duas bases aqui, ó, serão com rosa, tá? Eu tenho outro tom de rosa ali também, que é o pitaia, que de repente eu coloco pra fazer algum detalhe nesse aqui e de repente até nesse aqui, tá? Mas depois, esse aqui eu vou vir mostrar pra vocês. Então, eu vou abrir aqui o tapete pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou abrir na ordem dos que eu fiz. Então, pessoal, ó, dei pausa aqui, né, pra arrumar aqui, pra mostrar pra vocês bem direitinho aqui, de uma visão que fique melhor pra vocês, tá? Então, pessoal, a medida desse tapete aqui ficou 62 de comprimento por 46, tá bom? Então, esse aqui, ó, eu usei o cru, né, o café com leite, aqui coloquei o detalhe no cru novamente, café com leite e o bico aqui, ó, no chocolate. Então, esse aqui foi o primeiro tapete, né, da base aí dos tapetes, tá? E eu gostei muito, muito, muito do resultado que ficou esse tapete, né? Esse aqui eu já havia mostrado pra vocês no início do vídeo. Então, esse aqui foi sobra, né, como eu falei pra vocês, eu fiz dois jogos de banheiro usando o café com leite, o cru e o chocolate. Tá? É claro que a gente vai aí mudando, né, a quantidade de carreiras e tudo. Então, o que sobrou pra mim, né, dessas duas cores, dessas três cores, né, eu já fui usando, como eu falei pra vocês, né, eu gosto de pegar o cone, né, do início até o fim. A não ser que seja encomenda aí, que a gente tem que pegar, fazer aqui, ele parar, né, deixar lá guardadinho pra quando a gente puder voltar pra tá usando o restante. No meu caso aqui, eu tô fazendo pronta entrega, então, eu gosto sempre de usar até o finalzinho, tá? Esse restinho que sobrou aqui pra mim, ó, eu já gosto de pegar ele também e já colocar ele todo como flor. florzinha assim, prontinha também, tá? Então, assim que der, eu já faço florzinha e já deixo no meu potinho reservado pra fazer próximas bases, tá? Então, agora eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, eu vou abrir aqui em cima mesmo a minha segunda base de tapete, tá? Então, pessoal, olha, eu vou mostrar aqui pra vocês, às vezes a gente acha que não vai render, né, aquele que tá no cone lá. Eu achei que não iria dar tanto detalhe, né, no café com leite e olha só como que ainda tinha bastante café com leite. Então, esse aqui ficou também nos mesmos tons, né, do de baixo, ó, mesmo tom, porém, a quantidade de carreira aqui, diferente, né? Que eu usei aqui a base, que já tava prontinha, né, do cru, café com leite e deixei o detalhe aqui do bico novamente pro chocolate, que são cores que são cores que eu gosto bastante e que tem uma saída bem boa aqui pra mim, tá? Depois vocês falam aí pra mim se é aí na cidade de vocês, essas cores também tem uma saída boa, tá? Então, ó, ele tem a mesma medida, tá? A quantidade de carreira todinha é igual e ele fica um tapete ótimo, né, um tamanho ótimo pra gente tá usando aí em qualquer ambiente, né, desde o banheiro, porta da sala, cozinha, né, enfim. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o terceiro tapete, tá? Que foi as bases, né, que eu havia mostrado pra vocês. E como eu mostrei pra vocês, né, pessoal, ele tá amassadinho aqui, que tava dobrado, né? Como eu falei pra vocês, né, olha, o chocolate tinha me sobrado bem pouco, né, eu já tinha até tirado do cone aqui pra mostrar pra vocês, e o chocolate, o chocolate não, perdão, o café com leite, né, eu também já tinha tirado do cone, já tinha feito bolinha com ele pra facilitar, né, pra gente trabalhar. Então, é, ainda, ó, deu pra me colocar detalhe nesse, e eu confesso pra vocês que eu não tinha feito ainda essa combinação, e eu fiquei apaixonada nesse tom de rosa com o chocolate. Fiquei apaixonada. Então, olha só, aqui a gente já tinha a base, né, no cru, eu usei o café com leite, que tinha mais quantidade, né, na bolinha, pra fazer aqui as carreiras, e aí, coloquei o rosa, né, e usei o chocolate, ele só pra dar um detalhe, né, e o chocolate agora sobrou só esse restinho aqui, né, só esse restinho, e o café com leite só esse restinho, e o cru, que sobrou um pouquinho mais, né. Mas, olha, essa combinação, achei que ficou perfeita, olha só, eu achei que ficou linda essa combinação. Depois, vocês falam aí pra mim, se vocês já fizeram essa combinação aqui, ó, de chocolate com o rosa, que eu achei que ficou lindo, eu ainda não tinha feito, né. E aí, pessoal, ó, pra quem quiser tá adquirindo, né, esses barbantes, essas mesmas cores, são barbantes lima, tá, eu sempre deixo na descrição do vídeo, pra vocês, que eles são parceiro aqui do canal. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, pra vocês, o link do Instagram deles, e o link pra você ir direto lá na Shopee, também fazer a sua compra, calcular certinho lá. E também, pra quem quiser, né, entra em contato comigo pelo Instagram, que eu passo o número do WhatsApp, pra vocês entrarem direto em contato com eles, e tá comprando diretamente da fábrica, tá bom? E aí, então, ó, o rosa, né, dos barbantes lima, chocolate barbante lima, café com leite barbante lima, também, tá? Então, meninas, eu gostei muito das combinações, espero que vocês também tenham gostado, tá? A intenção desses vlogs, né, como eu falei pra vocês, é tá inspirando vocês a usar aí todas as sobrinhas de fio, né, que vocês tenham aí também, que a gente acaba, né, que a gente fica surpresa com as combinações que a gente acaba fazendo. Igual eu falei pra vocês, esse do rosa, né, eu me surpreendi com essa combinação que eu ainda não tinha feito, né? Como eu falei pra vocês, antes de produzir aqui o tapete, eu não sabia se eu iria colocar, né, o chocolate nessa combinação aqui, porque eu ainda falei pra vocês, depois, se eu não colocar, né, eu volto pra falar pra vocês, que às vezes eu faço um pedacinho, se eu não gostar de como ficou, eu já descarto aquele ali, né, e deixo pro próximo tapete, não foi isso que eu falei pra vocês, né? Então, às vezes a gente acha que não vai combinar só aquelas cores que a gente tem, e aí quando a gente tenta, né, fazer ali com carinho, com amor, né, lógico, a gente fica surpreso com o resultado que dá, né? Então, pessoal, o nosso vlog de hoje é esse, tá? E pro nosso próximo vlog, tá? Eu já venho pra fazer com esse rosa aqui, e essas duas bases, né, que já estão aqui, ó, prontinhas, tá? Que são em tons de rosa também, ó, tá? Como eu falei pra vocês, eu tenho outro rosa ali, que é o pitaya, né, ele não é rosa pink assim, mas eu acho que ele vai dar uma combinação legal aqui. Então, pro nosso próximo vlog, que eu já espero vocês aqui, tá? Vai ser a combinação que eu vou fazer pra esses dois tapetes aqui, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou, não esquece de deixar seu comentário aí, pra me saber o que que você tá achando, né, dos vídeos assim em vlog, das combinações, qual foi o seu tapete favorito, né? O 1, o 2 ou o 3, tá bom? Pra me saber se você gostou de alguma combinação. E é isso, então, meninas. Beijos, fiquem todas com Deus, e até o nosso próximo vlog, vídeo, né? Se Deus quiser. Beijos, fiquem todas com Deus,